É a sua lada Essa é a banda, hein? Que isso! Alô, Kelly! Obrigado pelo convite! Que baixa é esse, meu parceiro? Essa é a primeira vez que eu vi você cantar lá, mas eu vou ficar... Faz muito tempo, mas eu me lembro, eu sempre estava dormindo Mas onde eu vejo de tanto tempo, me deixou muito mais O seu confortamento é melhor isso, meu temperamento é difícil Você me achava, eu me esqueci, eu te achava tão só Faz tudo o que acontece, nada e não tem um momento, um destino E se ela é um março, eu vou fechar que precisa, cuidado O Brasil é segredo, olha a fortaleza, é o maior que eu preciso E se eu afo Vou jogar, vou jogar pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima Don't say about the Resres not here, boy, tói, 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 tói Do amor, oh, oh, oh O amor é o talento Queira14, cair a confort A alma do amor O amor que fez sabor Para que me pegue a sua alma De novo, vai dar o ator É o calor E aí, eu vi ali, eu passei, eu vou te dar Eu vou te dar, eu vou te dar O amor É o sabor E para que me pegue a sua água La 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 E aí, eu vi ali Lá-la-la-la, lá-la-lá-la, lá-la-lá-la, lá-la-lá-la Arrasou Arrasou Aí quem filmou Filma e coloca lá embaixo assim Chama